Mega Rampa Pra ir pra aquele negócio lá que estuda, escola Pode crer, então, mano Foi mal, velho Achei que você tinha entrado Pra trás, pra trás Meu Deus Jogaram pra frente, velho Olha aí Trolou, miserável Quer que desce o caminhão Se o ovo não avisa, eu tava lá embaixo Nossa, velho Mas essa pista aqui é muito ondulada E pequena Olha isso Só tem ondulação nisso, velho E por que ele tá indo Sem voltar pra pegar o check-board lá em cima Eu não sei Nossa, essa pista é muito ondulada Essa aqui vai ser paleta, misericórdia Olha isso Rodrigues Rodrigues dentro da coisa de carro Tava me xingando ele já Meu Deus do céu, velho Galera Essa aqui é da piorzinha mega rampa que a gente já puxou, tá galera Nossa, que isso aqui é invejoso Quase parando pra ver se vai Você sobe o paredão quase na vertical aqui depois Nossa Eu acho que o pai jogar minha rampa friando Mas como é que tem que ser o jeito É, no, tipo Meu Deus do céu Eu vou no clube do checkpoint Como é que é? O cara O checkpoint de novo Nossa Nossa, onde o outro foi parar Os caras estão restaurando e não estão pegando o checkpoint Não sei o que esses caras estão arrumando Nossa, galera Não gosto de jogar mega rampa freando de jeito nenhum Acelerar e doido tentando controlar Aí o criador pega e faz uma mega rampa dessa aqui Mega Ondulada Tem que ser ondulada, mas tem que dar pra acelerar também Nossa, senhora Dei muita sorte aqui Que misericórdia Aqui só ficou parecendo um monte Um monte de quebra-mola Ai Ai Meu Deus Carro de lata, carro de lata Meu Deus Meu Deus Para, carro Para de capotar, carro Cabei de jogar em amarelo capotando ali Eu não sei pra qual lado virar, velho O Rodrigues Acho que ele fez treinamento pra ser burro Pelo amor de Deus Ele não trocou de carro Rodrigues É de brincadeira, é? É ele que dá carro vermelho? Azul Nossa, era uma mula mesmo Fica xingando a gente Oh, que coisa boa, hein, Vitor Alguém avisa ele no chat, pelo amor de Deus Não, ele sabe que tem que Ele tá assistindo a live aí, pô Rodrigues, burro O que é esse carrozinho aqui? Que sujo, ó Pegou a arma machista Meu Deus Putz, quem que é esse que me tentou? Um LD? Ah, é um LD Acabou de ficar mais sujo de tudo Tá doido? Acertou ou não acertou? Não Você ia ou não, né? Nossa, rampou, maluco Ah, velho Tava descendo mó da hora aqui Ah, se eu cair aqui eu fico muito triste Nossa, achei que eu ia explodir ali O que que ele veio aquela vez que você foi em mim? O que que seu Rodrigo tá xingando ali, velho? O Rodrigo tá xingando os outros de lixo e mandando os outros calar a boca Rodrigues é doido Ó, que tá nervoso Do nada, ele cala a boca, seu lixo Ó Tá, vai dar pra acontecer isso aqui correndo Não, tô chateado Não, tô tentando acelerar aqui na medida do possível E é impossível Ai, meu Deus Ai, vou sim, João Nossa, mano Tô bom que o carro toda hora mudicou, né? Mas esse azul ficou bonito Ficou Ô, criador Como é que você me faz um trem desse, criador? E esse cara costuma fazer umas coisas da hora Ai, Rodrigues Cara Pelo amor de Deus, cara E por que que ele não vai trocar esse cara e pegar o checkpoint, cara? Ele tá fazendo de propósito Só pode Só pode Esse inútil Vai pegar o checkpoint lá atrás, Rodrigo Não é preciso descer Não é preciso dar ré, burro Nossa, véi Olha isso, galera Super ondulada É, Rodrigues Acertou, carioca Não, pô Meu jato tá fumassando Trocou? E agora? Trocou Tchau, antes que eu animo, pai Rodrigues é burro demais, véi Esse curso Não é possível que é natural Não, só pode E aí, Gonya A lenda Ô, Mico Ó E aí? Dois, coitado Sai, Rodrigues Burro Foi até aqui embaixo, Mike Valeu, Mike Caraca Muito obrigado Agora vou te dar uma ajuda subindo Vou cair sozinho aqui Eu acho que alguém explodiu ali Falhou, falhou, cara Ai, cheguei Amaxi está na sua cola Amaxi? Misericórdia Amaxi tem segundo, véi Que mundo é esse, véi? O Marcelo é aquele que a gente preveu, né, Mike? Calma Nós expulsamos ele Nós ganhamos a votação aqui E expulsamos ele Você vai imprimir Ah, não vou não Jogaram frango Ai, que isso? Vai fora Cheguei a Amaxi Ai, deu ruim Amaxi não vai passar isso não Ah, meu avião não vai pra trás não Nossa senhora, eu já tô vindo Caraca, saiu voando até o check Ai Como é que é, Mike? O meu avião agarrou a asa na parede ali Nossa, véi Queria usar a pista de pouso errada Essa mega rampa é doida Tem hora que dá pra você acelerar Tem hora que não dá pra você acelerar O importante é Tem uma pista de pouso aqui, ó Você abre o trem de pouso E vai dando um rasante aqui na cara dos guerreiros Ah, beleza O negócio é se der errado, né? Carrei da placa e me lasquei Aí, tá vendo? Vou pousar aqui então Quase, quase Então, mas hoje tá da ponta lá Não, pô Ah, não, Mike Sandy King, Mike Que coisa boa, hein? R, deu o que, Rodrigo? Ah, Maxi, você não trocou de mão, Maxi? Não, essa vãzinha aqui Jogaram o praga em mim Essa é boa, Maxi Ai, ai, ai Tá caindo, senhora Fui parar ali pra ele dar um totózinho Ai, meu Deus Tá caindo por cima Cara, vamos com a Maxi Acho que tá no mesmo carro Nossa Meu Deus do céu Passa pra assustar Sai daqui Só pra dar um, hein? Ah, Rodrigo Pelo amor de Deus Me erra, Rodrigo Nossa Ai, tá ótimo Os guerreiros aqui Tão com sangue nos olhos Na maldade Carioca, agora Por causa do meu R.D. pra vala Nossa, velho Carioca, carioca Vou mandar cancelar seu CPF Véi Vou matar o Rodrigo, cara Foi Ele tá esperando aqui Você tá vendo? Eu tô até feliz Ai, vai ser um bomzinho Não quer frear, não Tá difícil aqui Não, e o pior A Sandy King não acelera aqui, não, tá? Sai, Rodrigo Cara, o Rodrigo não cai Não vai embora Ai Nossa, senhora Pra ir na borra aqui Só um totózinho Pra ele cair Totózinho? Eu quero ir embora Ai Meu Deus do céu Olha só com Sandy King O Venom Que despega o botão aqui Ai, meu Deus do céu Ah, mas gente Obrigado, amigo Você é um amigo Ai, ai Vai lá, vai lá Esconte, esconde, esconde Eu tô com medo De quem tá vindo atrás O JV Ah, mas gente Relaxa Relaxa? Se eu cansar A gente bate Relaxa Nossa, velho Véi, a Sandy King Não para, mano Sai daqui Não me derrubaram Não Vou cair Meu Deus Vou cair, vou cair Eu tô com medo Para, galera Ai Meu Deus Nossa, velho Nossa, velho Olha o monte de mag Caiu Desculpa, eu tava mais desligerado Vai ter volta, beleza? Eu sei que foi na maldade Ai, ai, ai Acertou, carioca Olha o amplo Ele saiu, velho Nossa, galera Tá complicado isso aqui Galera, 10 likes pra 900, galera Que isso, velho Jato explodindo no céu Do nada A vanzinha não freia, não, tá? Não freia Ai Boa, RD Ai, onde eu paro? Ai, meu Deus do céu Olha o Mike Ai, não, velho Ah, mano Nossa Você tava muito na frente Olha onde eu tinha parado Você que se engarranchou na 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 placa Eu consegui parar o jato em cima da placa Por favor, não cai Ai, meu Deus O Droga tava lá na pista lá embaixo e caiu Ah, velho O Trofe Truque Não, ele fez o impossível Ele pousou o jato na placa Pois é, em cima da placa Caramba Eu só acho que o jato foi pra fazer difícil Ai, meu Deus do céu E tá general dessa vanzinha cansada aqui Sai fora O que é isso? O senhor bugou minha van toda Ai, ai, ai Galera, tá complicado isso aqui, velho E ai, Kaique Seja bem-vindo, Kaique Ah, tá galera nessa vanzinha miserável É Quer ver, não é que vocês pegarem a Sandy King Esse Trofe Truque aqui Que é a frente dele Pensa em Ai, que isso? Carioca Nossa, velho Como eu odeio o Carioca, Kaique Olha o Carioca girando Que nem uma Uma estrelinha Nossa, ele podia cair Deixa eu chegar pra perto dele aqui Pra ver se eu consigo derrubar ele Que isso? Esperaram Me ouvir Você viu, Kaique? Ai, ai, ai Passou bem na hora Ainda sujei Camarote Finalmente Cheguei aqui embaixo Ai, ai, ai Tô cansado Quem tem segundo a um? Ó, vinde ali Level 8000 Filho de sacanejo Te ajudei, Carioca Carioca Eu fui tentar segurar Pô Fui tentar segurar o cara O cara me xinga ainda Olha aquele jato amarelo bonito ali, véi Agora é amarelo Ahn Ele tá aí, é caro malhão, né? Quem está descendo aqui? É o Vinho Quase que ele tomou Nossa, senhor Segundo lugar O Vinho é o segundo? Ai, falta o cara Nossa, galera Eu quero meu pai Tá bem, mas O cara não deixa a gente pousar em paz, não Eu não vi Só vou olhar pra trás Só queria pousar no avião Nossa, véi Agora, o que é isso aqui, véi? Raptor? Ah, agora é a Hilux Tá, acho que o Sand King agora é a Hilux Olha o Carioca Olha o Vinho pulando aqui, ó Nossa, quase que tomou Eu sei ter ele aquela hora ali Olha o Mike vindo Ai Nossa Deixa eu jogar em seriedade aqui Eu tô em terceirão Esse cara não quer deixar eu pousar no avião Não, pô Joga sério, não Fica batendo nos outros que não seja eu É, mas eu tô muito longe Ele pegou o torneador agora Até chegar lá embaixo Ai, meu Deus Mano Pra fazer um voo muito louco aqui, né? O Vini pareceu um foguete No finalzinho ele só subiu pra cima Decolou Ah, dá um torneador Capota, não Melhores Melhores carros pra vocês Acelerarem Sand King Trope Truque O que mais? Tem outro aí Ó, o torneador aqui Fácil enxergar lá embaixo Torneador? É E o Vini tá se lascando com ele Nossa Ó, o Michael de voando Que foi esse safado ali Que eu vi, mano Todo monjo Guerreiro Carioca Carioca, tudo de ruim Carioca é pouco Tem nem de filme aqui Não é carioca Ai, ai, ai JV Que confio JV Não, JV Meu Deus Chegou Não tinha que voo A gente morreu Olha, olha Começou, galera Começou Não sei onde Tá uns três carros na frente Tá muito longe Agora que eu peguei assim Ó Pra mim eu não encostei em você, Amadir Sai daqui, Amadir Encostei? Pô, eu tô com o caminhão Ai, então não Então eu vou Eu vou tentar fazer isso De só passar perto E ameaçar Que o leg vai jogar vocês embora Que é isso que eu tô acertando em cheio Pra mim não E os que eu tô acertando em cheio Pra eles não acertam Não, o Mike foi Acho que o único que você acertou em cheio A maioria é que você pegou raspando Ai Nossa Nossa, véi Os caras agiram em conjunto aqui, véi Cê viu, JV O cenário Tá propício Pra dar zica Tô tentando dar covardia Freindo aqui Mas tá difícil O Vicente Eu tinha certeza que tá explodiu Tá subindo de novo O Rodrigo se matando ali sozinho Ó a Machis aí E aí, a Machis Vai, cansado Vai, cansado Um finalzinho já Oi, meu Deus Meu Deus Ele deu Não, os caras estão se matando feio aqui Tenta pegar com o jato Sai, jato É o Rodrigo, seu Deus Você tá me enganando Briga, filho Nunca serão Ai, calma Gigi, dá pro pé Acabou Easy Aleluia Glória a Deus Se entrega a paçoca Tenta pegar com o jato 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 Obrigado.